Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. O INSS deve fazer uma perícia onde esse segurado, por exemplo, que não tem condições de se locomover, que não tem condições de chegar até um local, já que o INSS exige a perícia presencial, a responsabilidade é do INSS, tem muita gente que não sabe disso, tá? A perícia pode ser em outra localidade porque muitas vezes a pessoa está em tratamento em uma outra cidade, né? diferente daquelas que residem, por exemplo, você está fazendo um tratamento hospitalar em algum lugar, está hospedado em algum lugar e você precisa fazer uma perícia, por exemplo, para dar continuidade do seu benefício. O INSS tem que ter responsabilidade no atendimento desses casos, tá? Se isso acontecer, o segurado deve ir até uma agência, por exemplo, no local onde ele se encontra, por exemplo, você está numa cidade que não é a sua, vá com toda a documentação, além da documentação padrão, tá? Você deve ter comprovantes do tratamento de saúde, tudo para comprovar e mostrar que você não tem condições de abandonar, por exemplo, um tratamento, se locomover até a sua cidade para depois retornar, tá? E outra coisa, se você está na sua cidade e você está no seu domicílio e não tem condições, por exemplo, de levar essa pessoa por algum problema para passar na perícia presencial, também, tá? Pode ter aí, por exemplo, uma restrição de movimentação, a residência, né? É num local muito longe, as estradas não tem condições de passar, a pessoa não aguenta uma viagem como essa, isso é problema do INSS. Agora, peraí, é problema do INSS desde que você comunique e preencha os requisitos, que é comprovar que não tem condições também, né, pessoal? Não é falar, joga para cima e o INSS, não. Você tem que avisar, comunicar o INSS, né, uns dias antes, mostrar que não tem condições, enviar a documentação. Nesses casos, você deve enviar uma pessoa responsável até a agência, né, na data marcada da perícia, dois dias antes, tá? No mínimo, da data agendada. E juntamente com a documentação, também, para comprovar. A perícia hospitalar, quem está no hospital, né, é semelhante a quem está no domicílio, né? Também tem que ter um representante que procure, uma semana antes, né, o INSS para comunicar o estado de saúde dessa pessoa. Vocês lembram do vídeo que eu falei de dano moral? Presta bastante atenção. Se o INSS não cumpre, por exemplo, eles têm a responsabilidade de fazer uma perícia hospitalar, domiciliar ou em outra cidade, e eles não fazem, e cessarem o seu benefício dessa pessoa que está impossibilitada por esse motivo, isso é dano moral. Não tenha dúvida de procurar um advogado o mais rápido possível, por isso, quando você for marcar a perícia, pegue o nome do atendente do INSS, pegue algum documento, por exemplo, que comprove que você esteve naquela data e naquele horário, tá, para você poder ter elementos para você comprovar. Porque a coisa é tão, sabe, que é capaz de falarem que você não ligou, que você não procurou, que você não comprovou, porque se estoura uma bomba dessa dentro do INSS, muito sabendo da gravidade, né, são irresponsáveis, e sabem que podem ser punidos por isso, mas não estão nem aí, né, é aquilo, né, segurar, funcionário público não pode ser ofendido, funcionário público é Deus, funcionário público é coisa de outro mundo, são Deus do Olimpo, né, então tem que prestar bastante atenção, pessoal, estar sempre precavido, tá, em qualquer situação na vida, quanto mais em INSS, você está sempre seguro, porque se houver algum problema, para você recorrer aí, correr atrás de seus direitos. Uma forma simplificada, né, a perícia do INSS vai conferir a condição do segurado com a documentação que comprove esse Estado, né, caso o segurado não possa ir até a agência, tá, as formas de ser atendidas são essas que nós falamos. Agora, quem não precisa mais fazer perícia no INSS, ou coisa boa, né, para essas pessoas que nós vamos citar aqui, coisa boa em termos, né, porque com certeza já vem há muito tempo sofrendo dentro do INSS, né, é aqueles que alcançaram, por exemplo, aposentados e pensionistas inválidos, né, que recebem aposentadoria por invalidez, que já completaram 60 anos de idade, aqueles que já completaram 55 anos de idade e recebem o benefício há mais de 15 anos, está na lei, tá, 13.457 de 2017. Anota essa lei, tá, 13.457 de 2017, tá bom? Por sua vez, a lei 8.742 de 1993, ela também trata desse assunto, mas é com relação ao BPC, tá, pessoal, que define a revisão aí a cada dois anos. Quem já solicitou algum benefício no INSS, ou conhece alguém que pediu, já teve aí, sabendo como que funciona com relação à perícia no INSS, tá. A perícia não tem como fugir, né, pessoal, eles estão liberando agora a perícia sem documentação, mas é um estado de emergência, para ver se eles conseguem diminuir as filas, que passam de milhões, né, aguardando, eu acho que 1.700.000 pessoas com pedidos parados em análise, e isso não pode perdurar, porque as pessoas dependem de receber o benefício para pagar suas contas, para sustentar as suas famílias, né, e nós estamos falando de análise do INSS, fora o que está na Justiça, tá, é coisa assim, são números absurdos, tá, pessoal. E a pessoa não tem condições de trabalhar, pagou o INSS, para que num momento desse, se acontecesse um imprevisto como esse, ficar incapacitado, então ela não está pedindo esmola, não é uma casa de caridade, é um direito da pessoa, tá. Ninguém vai no INSS para fazer festa, porque está feliz, sabe, as pessoas vão porque realmente necessitam, porque para passar pela dor de cabeça, né, que encontram dentro do INSS, causa muitas vezes problemas emocionais, a pessoa chega lá com um problema de saúde, sai de lá com dois, né, sai abalado emocionalmente, desestruturado, desanimado, né, bom, para você comprovar a sua incapacidade, né, no caso de uma perícia presencial, e não presencial, porque você também tem que enviar a documentação, o laudo médico tem que conter o CID, o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, tá, o documento tem que ser elaborado, e assinado por esse médico, relatando se a sua incapacidade, ela é temporária, um tempo previsto que você necessita para se recuperar, se ela é permanente, se ele indica, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, você precisa ter laudos de tratamento, se você fez cirurgia, histórico cirúrgico, a fisioterapia, laudo fisioterápico, as receitas de remédio, guarde tudo pessoal, guarde tudo, eu vivo falando, é mais de 50% aí, a documentação também, tá, que vai ajudar você, é, ter o seu benefício concedido, guarde, e não só a nível de INSS, porque se você for procurar a justiça, você também precisa, e esses documentos, eles tem que estar sempre atualizados, tá, é uma dica muito importante, nunca chegue atrasado na perícia, tá pessoal, tem gente que, eu não estou criticando ninguém, mas não tem pessoas que chegam atrasado para tudo, se você chegar atrasado na perícia, praticamente você já vai ter seu benefício indeferido, tá, tome muito cuidado enquanto está na salinha ali de aguardo, né, esperando o médico chamar, ficar conversando demais, sorrindo demais, né, todo feliz, aí a hora que abre a porta que chama o seu nome, você entra mancando, cabisbaixo, com aquela cara de quem está morto, né, mas lá na sala você estava dando cambalhota, o perito também olha isso, sabia disso, pessoal, são dicas que a gente dá aí, né, quem não precisa mais fazer a perícia, também não está livre de dor de cabeça, né, porque, está sempre com algum problema de saúde, tem sempre uma notícia que deixa com preocupação, aqui no canal mesmo nós recebemos, né, a pessoa, já está aposentado por invalidez há tanto tempo, já tem mais de 70 anos, e a pessoa está preocupada se ela vai passar pela perícia médica, se pode ser encaminhado para a reabilitação, né, nesses casos você não precisa nem ser chamado para a perícia, eles podem te encaminhar diretamente para a reabilitação, teve muitos segurados, que foi a justiça que encaminhou, tá, e era benefício judicial, pessoal, era um benefício judicial que foi encaminhado para a reabilitação profissional, passaram aí por assistente social, por entrevista, e estão no aguardo, vai consultar lá no portal meu INSS, está lá em análise, e fica preocupado, perde o sono, por quê? Eu já falei também, a responsabilidade da reabilitação profissional, é do INSS, você já fez a sua parte, que é contribuir para o INSS, agora chegou a vez do INSS contribuir com você, se eles não tem estrutura na reabilitação profissional, problema deles, não tem funcionário para atender, problema deles, a assistente social mandou aguardar, aguarde, quem tem que se preocupar com a sua recuperação, te readaptar e te relocar no mercado, é o INSS, eles não podem cancelar o seu benefício, enquanto você está na reabilitação, cessar o seu pagamento, então é tranquilo, tranquilo, bom, perícia médica, os benefícios que exigem perícia, o benefício de prestação continuada, aquelas pessoas que têm deficiência, precisam passar, o auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, pessoas com doenças graves, que recebem, por exemplo, pretendem receber pensão por morte, é necessário, por isso pessoal, guarde toda a documentação, da melhor maneira possível, numa pastinha, vai no INSS, deram um documento, guarda, se possível, guarda até aquele ticketzinho, que você recebe lá no INSS, para a senha, guarde tudo, tudo isso é muito importante, e vai ajudar, agora, outra dúvida, muito grande, com relação a perícia, é quando nós falamos de perícia judicial, perícia judicial é um instrumento adicional, utilizado, por um juiz, que nomeia um perito, para, ele ter mais um elemento, para julgar, perante a lei, o que está acontecendo, com a condição de segurado, existem a documentação, que já comprova, por exemplo, o laudo médico, histórico cirúrgico, o histórico de tratamento, que esse segurado fez, remédios, mas o juiz, precisa de algo mais, então, ele vai, nomear um perito, que vai também, fazer uma perícia com você, vai te fazer algumas perguntas, vai olhar a documentação, vai analisar, na justiça, não quer dizer, que o INSS negou, vamos todo mundo para a justiça, que lá, consegue, não, não é bem assim não, o processo judicial, é muito cansativo, estressante, causa uma ansiedade, muito grande, tá, você pode consultar, a situação do seu processo, através dos sites, né, do TRF, aonde o seu processo, está em andamento, você consegue acompanhar, ou então, com advogado, tá, na justiça federal, processos até 60 salários mínimos, não, não é necessário, tanto um advogado, você mesmo pode, ali, levar a documentação, vai abrir o processo, mas, com advogado, você tem alguém, que conhece a lei, você tem alguém, que conhece os melhores caminhos, que pode te indicar, e facilitar, a sua vida, se o laudo, for desfavorável, né, como nós estávamos falando, que o perito judicial, ele emite um laudo, se esse laudo, não reconhecer, a sua incapacidade, a documentação, é tão importante, que o juiz, pode, desconsiderar o laudo, e lhe conceder, o benefício, devido a documentação, por isso que eu falo, documentação, sempre, atualizada, e de qualidade, pessoal, nada de amassado, dobrado, molhado, com aquelas marcas, amareladas, tudo isso, conta, tá, a justiça, não é boazinha, não, viu, ah, o INSS, é o, o capeta em pessoa, e na justiça, o juiz é um anjinho, não é, não, nós estamos vendo aí, o que anda acontecendo, pelo país, né, eu não posso falar muito, sobre isso, porque senão, é capaz de bloquearem o canal, mas, não tem santinho, nessa história não, viu turma, então, presta bastante atenção, nessas dicas, que nós damos aqui no canal, você que está chegando, a primeira vez, seja bem-vindo, tem mais de 1.700 conteúdos, aqui para vocês, acredita nisso, para você assistir, quantas vezes quiser, de onde quiser, sem pagar nada, olha só, tirar suas dúvidas, adquirir conhecimento, saber quais os melhores caminhos, e soluções, para algum problema, no INSS, desde lá, quando você faz o protocolo, do teu primeiro pedido, até o restante, até na justiça, tudo explicadinho, mastigado para você, tá bom, e não precisa pagar nada não, viu, fica à vontade, só deixa aí, um likezinho, se gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você sempre receber, novos conteúdos, em primeira mão, tá bom, meus amigos, e minhas amigas, que me acompanham, já há muito tempo, eu já costumo brincar, eu estou de barba branca, e você, já deve estar de cabelo branco, também, nós estamos envelhecendo, né gente, mas graças a Deus, envelhecendo bem, com saúde, a mente está funcionando, aqui para trazer notícias, e atualizações, para vocês, olha que legal, graças a Deus, tem muita gente, da minha idade, que não está, nessas condições, por isso, tudo que eu desejo para mim, saúde, paz, prosperidade, alegria, harmonia, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro, a todos vocês, para a família de vocês, para a casa de vocês, para a vida, de vocês, tá, isso me deixa muito feliz, com certeza, vamos continuar orando, agradecendo a Deus, por tudo que temos, e por tudo que somos, acreditando, que o bem vai vencer, deixo um forte abraço, e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos,